Música Francisco Alboa de Leif, o submembro clíbrido profissional da NB Simona Posse, a do serviço o Makass, o de Loury Vitória, o partido da CNRT. Estaba do Né, secretário-geral do partido da CNRT, Francisco Alboa de Leif, o posse do membro clíbrido profissional da Mutokato Schlima, composto do Departamento de Senhora de Sinhito, NB Simona Posse, apoio do partido da CNRT e eleição parlamentar de Nari Junrua, Roré Sintolo. A fim, o posse do secretário-geral do partido da CNRT, o submembro clíbrido profissional da NB Simona Posse, o ato continua a Rai Kahn, o de abelar programas da CNRT e a base, no NB Loury Vitória, o partido da CNRT e eleição parlamentar de Nari Junrua, Roré Sintolo. A liderança, a agonia, inteiros, povoteiros, e a gente não vai precisar de Nari Junrua, e a gente não vai precisar de Nari Junrua, mas não vai para o Nari Junrua, mas não vai para o Nari Junrua. Quando a gente não vai mais? Mas cá está emissão, então todos têm serviço na casa, serviço na moto. Ida! Tem quilo de abonada para sair? Tem quilo de abonada para ir embora. A eleição parlamentar tem que... Parar! O dia a saída... A dia o União Morissia, nós escolhemos aí. A dia o setor rototo, o União, o Juan, o Domingo. E está ali que vai provocar a situação, nem botiga, armática e fatiga, serviço profissional, a gente sair de serviço na fatiga, cria estabilidade, contribuir para a paz. Paz vai estar em uma lada. Paz vai estar em um tetangas, paz vai estar em um amigo, paz vai estar em um partido, como os partidos terceiros. Não é? E também cria paz. Vai ir a raia, não é? Não é? Vai fazer a região, não é? Se a gente está mal na base, então contribui para a paz e vai a região, e devemos contribuir para a paz e vai o mundo. Departamento de Saúde e Senhito Neymar, carnesam finanças, educação, saúde, igualdade de género, cooperativa, segurança, infraestrutura, administração pública, assunto parlamentar, negócio estrangeiro, serrope, turismo, petróleo minerais, justiça, desporto, ambiente no seloctano. Simi Fernandes, Tomei da Silva, Simen. Viva!